Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pagamentos Móveis, Soluções em Pagamentos. Eu sou o Marinaldo Nogueira e o vídeo de hoje é para trazer para você a novidade, que é o preço do novo maquinão iZettle, a principal máquina da iZettle, uma das melhores do mercado. Máquina que tem possibilidade de passar cartões de tagem de chip e tem a bateria com 8 horas de duração. Nesse segmento é a duração de bateria maior que tem no mercado. O maquinão iZettle funciona por meio do aplicativo iZettle, que é gratuito. Você pode baixar no seu smartphone ou tablet e fazer transações no crédito, no débito e no parcelado. O app funciona para Android e para iOS e permite você fazer vendas e receber com dois dias direto em conta corrente ou poupança. É possível você cadastrar produtos no aplicativo e fechar vendas clicando algumas poucas vezes aqui no app e finalizando as transações. Escrevi um texto resumindo todas as funções da iZettle e como você pode beneficiar desta máquina de cartões aqui respondendo essa pergunta. A máquina iZettle é melhor para autônomo, MEI e pessoa física? Aqui no decorrer do texto eu vou respondendo essa pergunta trazendo algumas coisas importantes para você saber. Você mesmo com CPF ou CNPJ você pode comprar sua máquina de cartões e caso você tenha restrição no CPF também você pode comprar. Porque a máquina é sua, não tem mensalidade nem taxa de adesão. Vai aceitar as bandeiras Visa, Master e Elo tanto no crédito como no débito permite você parcelar em até 12 vezes. Você comprando a máquina você vai aceitar os principais cartões, receber em dois dias e a máquina é entregue para você com frete gratuito para todo lugar do Brasil. Vamos falar do preço da máquina de cartões, aqui a gente tem o valor de R$ 358,80, esse valor foi reduzido para R$ 118,80, totalizando aí, aliás, 12 parcelas de R$ 9,90. Se é do seu interesse, eu vou deixar este link na descrição aí deste vídeo, você vai poder clicar e obter esse desconto. E eu quero já deixar avisado para você que a quantidade de máquinas é limitada, então você precisa aproveitar, porque é a hora que acabar o desconto, a gente não sabe se vai voltar novamente nesse valor, beleza? Era o que eu tinha para passar para você hoje, eu espero que você aproveite essa informação, entre aqui no site, faça a sua leitura e decida se essa máquina é ideal para o seu negócio, beleza? Peça o seu like no vídeo que ajuda bastante, se não é inscrito no canal, aproveite o momento, clique, faça a sua inscrição, clique no sininho para ativar as notificações, beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço para você e tchau, tchau!